Tá valendo praça, será que vai ter brilho aqui, aqui o céu? Será que vai ter brilho aqui, aqui o céu? Alô, alô, galera, boa noite! Vindir, que noite, aqui em Milão, daqui a pouco com a bola, a bola são sinceros. É o nosso, portavo, virar e virar, 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 virar e virar e virar. A festa do título pode ser hoje. É ele que é de Milão, contra a Fiorentina. Que bela, que nos espera aqui no estádio, ele joga um salão com a gente. Vai participar aqui em cima! E pegou, tem a cobra! Salva, uma desprezadeira, virar e virar e virar, virar e virar! Para o goleiro, aquela vida de longe, esperta a lance! Mandando água. Saborada. Linho, chega a reenvolver. Vindir, que toma! É a reenvolver. A interdiva de verdade é a escala confirmada. No gol, André Lula. Varela está escalada com o Brozovite pelo meio. E tem cinco recolgando, com cinco os gols. A interdiva de verdade é o jogo. A interdiva de verdade é o jogo, venceu o jogo contra os jogamentos. Vitória em casa, 4-2-2 para a alegria da torcida. E pelo que o gol que eles apresentaram, eu acho que os jogadores conseguem mais uma vitória hoje. A labela da aberta, o gol do choro que vai ter mais amarelo aqui. O Barco de Ribeiro, Travete! Gol! Boa! 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 1-1, Arvado Vai reabraçar o jogo Mandranga Mandranga 2-1, Arvado Arvado Braço, Braço, Braço Zico 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 Gol 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 Gijande Fez aquece Alfre Danca, dá para soltar o modo ele ter opção, segura bem, não larga, é dele. Zico. Zico. Alfre Danca é intencional pelo ataque, olha o passeio do recado! Gol! O que você tem que ser de vantagem? Vamos nessa, o começo do jogo. Mandrágora. Bola, volta, volta. Sobe a boca, vamos ter mais um jogo de jogo. Chega. Fica para a água. Final do nosso primeiro tempo. Ansiedade. Fico. Fico. Shico. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.